Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A falta de escoamento e o mau cheiro do esgoto prejudica alguns moradores da rua Diles Peixoto, próximo ao posto de saúde Vila Borges. Segundo os moradores, sempre que ocorre uma chuva forte a rua fica completamente alagada e o mau cheiro se acumula em frente às residências devido à falta de escoamento do esgoto. Nesta semana, pacientes que necessitavam de atendimento médico não conseguiram realizar suas consultas devido ao difícil acesso ao posto de saúde.